Ai amiga, quanto tempo que tu não andava de carro comigo, né? Verdade, muito legal. Que saudade de te dar uma carona, viu? Fica à vontade, tá? Fica à vontade. Claro. Que loucura. Ah, e essa rua esburacada, né? Vou te contar uma coisa, né? É, tem que ver, tem que ser dona. Tem que ver, tem que ver. Quebra a mão! Longa, né? Que que foi isso? Que que foi isso? Eu tava muito em alta velocidade. Comiga na emoção. Que volante que é esse que você faz só assim? Tecnologia, tecnologia. Só queria saber onde é que tá. Talita, que isso? Talita, olha pra frente. Talita, tali, 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 tali. Paca aqui, paca aqui na frente, que isso? Paca aqui na frente, talita. Paca aqui na frente, que isso? Passa por cima, minha querida. Não, só passar por cima. Tá achando que eu tô merda? Respeitando aqui a placa. Tô respeitando aqui a placa. E Tia, o que que aconteceu se tu tá brigando com todo mundo no trânsito? Todo mundo dá pra você tá brigando, a pessoa não fala nada pra você tá brigando com a pessoa. Eu tô de amor. Não tava com saudade de andar de carona comigo? Não tô, nem um pouco, nem um pouco. Bota uma música então pra te relaxar, vai. Relaxar? Sei lá, o que a gente tem que fazer? Tô ficando nervosa, nunca peguei a carona assim, que isso? Pô, bota a música, que boa, hein? Olha a curva! E esse volante? Vou separar a curva ainda, já tinha saído a curva. Foi, foi. Curva acentuada lá, curva acentuada. E o volante é sempre esse, né? Sempre esse movimento aqui do volante. Não, dá pra fazer assim também, né? Dá pra fazer aqui também, aqui ó. Só na janela aqui ó. Bota aí, bota a música. Já botei a música faz duas horas. Eu não tava ouvindo, deixa eu aumentar aqui ó. Música Eu vou deixar sozinha, eu vou pedir pra tirar a música. Editou? Tirar a música. Essa aí é a minha vaga! Outra briga! Outra briga! Vou sair com o carro em movimento! Vou sair com o carro em movimento! Prédio todo nosso aqui! Ó, minha amiga, sai do carro! Complicar! Gabi! Tá bem, amiga? Estacionar aqui então? Fazer a balança aqui ó. Estacionar. Que modelo de cabelo? Foi, agora eu vou sair. Modelo novo, né? Esse carro é modelo novo. Comersível! Maravilhíssimo! Não tem no Brasil. Pra mexicar, não tem no Brasil. E aí, gente? Tudo bacana? Mais um desafio sul de bola aqui no Depois das 11. E hoje a gente vai usar o nosso amado Fundo Verde. Esse lugar mágico que pode nos teletransportar para vários lugares. Hoje a gente vai fazer um desafio que a gente já fez várias vezes aqui, mas eu sempre vou refazer porque a gente adora ele. É o desafio do Onde Estou. Não é isso, Péita Menelinho? Onde estou? Isso mesmo! Não, né? Tá cedo, né? Daqui a pouco, né? Daqui a pouco. É. Miga, olha só que ironia. A gente sempre faz esse desafio como se a gente tivesse separado uma da outra. E hoje a gente está. O mundo, ele dá voltas, né? Complicado, né? Não, é tanto. A gente sabia já disso. A verdade, né? Mas hoje a gente vai fazer jus a esse desafio, que é cada uma, no caso, no seu estúdio ou no seu lugar. Uma vai ser a correspondente de um lugar misterioso que a outra não sabe. Só vocês aí de casa vão saber. E aí a gente vai ter que acertar que lugar a outra pessoa está com dicas, né? A gente vai receber dicas. Podemos ir? Podemos conversar? Quem conversa? Eu começo, hein? Vou colocar aqui a minha roupa. Tá. Mas, infelizmente, não tem o termo que eu costumo utilizar, né? Que eu uso normalmente. Nós estamos sem material de figurino, né? Nós estamos sem. Estamos sem figurino. Estamos sem figurino. Prejudica, né? Porque agrega, né? A ombreira, ela agrega. A gente vai mesmo assim, tá? Mas vou seguir daqui, tá? Precisamos sempre conversar. É por isso que a Thalita Meneguin, correspondente, sensacional o que nós temos, sensacional o que temos, vai estar falando com a gente hoje uma matéria super importante. Uma matéria importantíssima. Não é isso, Meneguin? Olha, é isso mesmo, Gabi. Na verdade, mais do que importante. É necessária. Muita gente precisa saber disso. Que é o quê? Bom, é como... Aí que a repórter, ela, como fala, me ferra bastante. Me ferra bastante que eu preciso começar a reportagem do nada. Bom, eu tô aqui, realmente é um lugar que nem todos têm acesso, né? É um lugar bem privado, bem privado. Que só VIP tem acesso. E como eu preciso... Não é tanto também. Só tô recebendo um ífalo aqui. Bom, mas eu consegui essa façanha e estou aqui diretamente pra esclarecer qualquer mal-entendimento e dar mais informações inéditas pra você. Engraçado que não fez muito sentido de acordo com o lugar que você tá, Thalita. Isso que eu achei mais curioso. Imaginei. Mas o que eu queria saber, Thalita, que você falou que precisa ser VIP pra estar aí. Eu imaginei que precisasse estudar, não é isso, Thalita? Não entendi a colocação da palavra. É... VIP é um modo de falar, né? Geralmente as pessoas estudam anos pra estar aqui, mas eu digo assim... Gabi, de uma forma VIP, pois estou aqui sem precisar ter estudado, não é? Pera, não. Gente, calma que a gente tá num barco aqui. Quer dizer que você pra estar aí não estudou, Thalita? Pera aí, eu achei que precisava de currículo pra entrar nessa empresa. Não, pra estar aqui eu fiz como eu fiz no meu ensino médio. Enrolei, enrolei e consegui. Caramba, isso choca bastante. Isso não choca os teus colegas, Thalita? Só me diga, isso não choca os teus colegas? Choca. Choca sim, choca todos. Mas eu não tenho problema com isso, porque eu tenho meus contatos. E meus contatos são fortíssimos, mas pra você que tá aí me assistindo, pra estar aqui, onde estou agora, vocês estão vendo onde eu estou. Pra estar aqui, você sim, precisa de estudo. Que legal. E onde que é esse lugar? Só pra gente entender, Thalita. Bom, eu não faço a menor. Nem estudando, sem estudar, colando, eu não faço a menor ideia. Porque qualquer lugar, na verdade, que você é... Olha só como não sai nem o português. Qualquer lugar você precisa de estudo. Então pra mim ficou muito vago. É isso. Thalita, desculpa o delay, tá realmente muito complicado pra mim. A gente tá em estúdios bem diferentes. Acho, inclusive, que eu tô em outra emissora. Pra estar tão ruim assim. Sim. Eu tô em estúdio. Claro, eu estou em estúdio. Sim. Eu estou em estúdio. Na verdade, assim, pra gente que tá aqui no cenário do Jornal Nacional... Olha aí, ó. É complicado. Acertei? Acertou na cagada, hein? Gente, eu achei que eu ia errar certo. Pô, tudo isso pra chegar no Jornal Nacional. Meu! Desculpa o desafio bem feito. Me perdoa mesmo. É só jogar um... Um boa noite. Um... Não, então... Então na próxima você faz. Na próxima a gente... A gente matuta isso e daí você faz. Pode ser? Tá, beleza. Agora eu sou o Jornal Nacional. Perfeito. Agora sou eu, hein? Vamos ver aqui um local que eu separei pra Gabi, que eu acabei de me esquecer. Bom, e pra falar mais um pouquinho sobre isso, porque é muito importante pra esses jovens que tão chegando nessa fase, Gabriela Fernandes tá direto de uma pra poder contar um pouquinho mais assim, ver de pertinho como é. Já que ela tem experiência, mas bom, eu não vou... Eu não vou falar tudo agora, eu vou esperar pra falar com ela. Gabriela Fernandes tá por aí? É, o delay ele tá complicado porque a gente precisa arrumar isso, né? Sempre, né? Sempre. Pra toda vida. Thalita... Eu tô te ouvindo. Tô te ouvindo, legal. Bom, Thalita, como você mesma disse, eu tenho uma vasta experiência com isso, né? Vasta, vasta mesmo. Olha, e bota vasta nisso, né? Por isso eu tô totalmente tranquila nesse ambiente que eu tô aqui com esses jovens maravilhosos Afinal, eu tenho total compreensão do que tá se passando aqui. Esse momento envolve medo, insegurança e talvez um pouco de nervosismo. Eu queria que você dissesse como você tá vendo esses jovens, já que é agora. Essa é a hora de ver se eles vão conseguir ou não. Bom, Thalita, os vestibulandos... Tão... Tão... Tão bem fobados. É, geralmente é nessa fase, né? Geralmente é nessa fase, sim. Uma coisa casa a outra, não há problema. Mas... Me diz... Porque hoje é dia de provas aí, é isso mesmo, Gabriela? É isso, Thalita, Thalita, é isso mesmo. Hoje é dia de provas. Várias pessoas fazendo provas aqui, inclusive dei uma espiadinha. Tá difícil. Tá difícil pra caramba esse ENEM. A gente sabe que você acha difícil. A gente sabe que você acha difícil. Mas olha, me diz uma coisa. Já que não é ENEM e já que podem ser vestibulandos, afinal, na verdade, pode ser qualquer coisa que a pessoa possa estar fazendo em paralelo. Eu me perdi aqui na pergunta, mas... Me diz uma coisa. Como você encarou tantas vezes, repetidas vezes, fazer essa prova? E o que você diz para esses jovens que só querem esse documento? É, Thalita, agora que eu entendi o que é, eu estou me sentindo ofendida pelas... Eu acho que eu entrego logo. Pelas diversas vezes que você... É, pelas diversas vezes que você falou que eu tive que fazer a prova, eu me senti ofendida. Mas, sim, aqui estão os nossos futuros motoristas brasileiros. Tenho certeza que vamos ter outros futuros brasileiros melhores do que eu fiz. Mas, tamo aí, diretamente do estúdio. Miga, eu entreguei o ouro. Eu não devia ter falado documento. Não, pra mim não foi documento, foi quando você falou. Não, mas você que já fez várias vezes. Miga, gente, eu só fiz 5 vezes a prova. Quanto é que foi? Calma, eu fiz 28 aulas. A prova de uma vez só. Eu olhei na Ivo. Mas tu tava onde, então? Eu tava numa prova de direção. Na autoescola. Na autoescola, daí tu me explica. Ah, mas é que eu não tinha como... Mas aí a gente finge que eu acertei. Não, mas acertou, porque tem a ver, mas... É. Vale, né? Vale, né, Léo? Estamos com o nosso correspondente, Leonardo Cardoso. Ele já já vai dar uma posição pra gente. Acho que vale, até porque eu fiz 4 vezes a prova e me senti super ofendida. Olha, ele já se expõe. Léo, você é pior que eu. O material inédito que ele já traz pra gente. Miga, deixa eu tirar essa poeirinha que tem aqui. Tira pra mim, por favor. Obrigado. Se me babou, me babou. Talita Meneguin. Um avanço para o meio jornalístico. Chegou num lugar que nunca, nunca, outro alguém conseguiu chegar. Nem cientistas, nem pensadores, nem biólogos, ninguém. Mas talita Meneguin, sim. E aí que eu penso. Como? Como você conseguiu chegar nesse lugar de tão difícil acesso? Eu também penso. Como? É isso que me veio à cabeça. Como? São tantas incógnitas, né, Gabriela, que passam pela nossa cabeça nesse momento. Mas acredito que tudo tem um propósito, né? E se eu estou aqui, é pra passar mais informações pra vocês. Realmente, esse local é um local bastante abandonado. Ah, é abandonado? Por muita gente é. Por muita gente é abandonado, sim. Isso eu não tenho dúvida. Mas, é... Não tem problema, porque... Dá mais infos pra gente. Dá mais infos aqui pra gente que não tá chegando, acho, a informação aqui pra mim. Talia, eu queria te dizer uma coisa, assim, que pra mim é extremamente esquisita, né? Eu que estou acostumada com estúdio. Eu que estou acostumada com outro tipo de material pra trabalhar, né? Enfim, eu acho super complicado esse lugar que você tá devido à textura. Tem um cheiro estranho? Tem uma textura estranha? Como é que é isso? Me conta. Medo. Medo de onde eu tô. Medo. É... É... Não pode ser, né? Não pode ser. Eu tô pensando... Não ia ter esse nível de diversidade. Mas... É... Sim. Tem uma textura, Gabriela, de... Eu tô com medo de falar, mas de... É complicada, porque eu estou... Eu estou... Cuida. Sempre cuida que tem criança sentindo. Eu estou num lugar que há vidas, né? A vida. A vida. A vida. A vida. A vida. A vida. Eu estou num lugar que nem todo mundo... Eu tô com medo de responder essa. Eu acho que você tá indo no caminho super errado. Super errado. Eu também. Eu também. Pois estamos no Family Friendly. Que... Como vocês sabem... How I met your mother, né? In the world. Então... Exato. Exato. Lembrar que o Family Friendly é bom. Itália, você conseguiu fazer alguma descoberta aí? Afinal, esse lugar aí é uma incógnita pra vários cientistas até hoje, né? Porque você... A gente não consegue entender várias coisas que... Que... Que essa... Que essa coisa sente. Compreende, Itália? É muito complicado porque existe um mundo aí dentro, se a gente for pensar, né? Enfim, cores, cheiros, ideias, enfim... É um lugar realmente muito confuso, né? E mesmo que você abra, que você disseque, que você veja no microscópio... Ainda assim, é uma coisa muito difícil de entender. Não é isso? Cores me pegou. Cores me pegou. Olha que loucura. Gente, ela não achou, né? O lugar que eu achei que ela achou, né? Cores. Gente, cores. Eu sei que eu tô dentro de um corpo humano. Muito bem. E aonde especificamente? Especificamente... É... Onde existem todos os sentimentos? Usa a cabeça, Itália. Onde é que você tá? Eu tô no cérebro? Aê, garota! Ah, sério? Você achou que era pornográfico, né? Não! Não! A risada dela entrega. Eu tô no cérebro? Aaaaah! Era pra eu ter acertado. No momento eu achei que eu tava no coração. Mas no cérebro, lógico. Várias cores, textura. Agora me pegachas. Tu ouviu, pessoal? Olha, que ideia, hein? Que ideia! Mas eu gostei. O começo foi muito bom, sério. Tá, agora sou eu. Olha, sabemos que todo mundo tem a sua. E... Ainda bem que é privada. Mas Gabriela Fernandes abriu a sua intimidade e tá diretamente de lá. E eu quero saber... Gabriela, você realmente vai mostrar tudinho pra gente? Talita, agora eu tô com bastante medo e um pouco constrangida do que pode ser esse lugar, não é isso? Você que lute. Que bacana. Ah, mas Thali, me diz uma coisa. É... Vocês conseguem ver daí os outros cômodos desse lugar? Pode ser que tenha, pode ser que não. Eu vou te confessar que já vi um pouquinho da sua. E tem coisas comprometedoras. É... Já vi mais que um pouquinho, né? Já vi mais que um pouquinho, sim. Calma. Thali, me diz uma coisa. Nós estamos em uma casa muito bonita, não é isso? Eu acredito que você esteja em vários lugares ao mesmo tempo, já que você está dentro disso. E nisso existem vários lugares juntos, não é isso, Gabriela? Fala pra gente. Cara, é exatamente isso, você define perfeitamente, agora. É exatamente isso. Que loucura, gente. É legal que dá pra ver como a Gabi organiza, né? Porque às vezes a gente vai acumulando, vai acumulando e a Gabriela fez essa questão de mostrar pra gente. É, diretamente a dela. Ela poderia ter mostrado de qualquer outra pessoa que ela tivesse intimidade, mas ela mostra a dela. Eu mostro a minha, eu escolhi mostrar a minha mesmo. Não vamos mostrar muitas coisas, porque pode acabar algumas amizades, podem acabar alguns vínculos que ela já tenha. Então, aqui está tudo seguro, tá, gente? A gente vai mostrar só o que realmente pode. Exatamente isso, gente. E é por isso que eu estou nesse lugar, que eu não faço ideia do que seja. Bom, o que eu posso falar pra vocês é que muitas pessoas têm, não é só eu, né, Thali? Não é só eu. Não, não. A maioria não mostra, até porque perigo. Perigo, perigo sim. Bom, Thali, tem várias cores? É isso mesmo, né? Vocês estão vendo várias cores. Várias cores, várias formas, vários lugares, várias pessoas. Gabriela é muito viajada, não é isso mesmo? É isso mesmo que eu te falo, Thali. É por isso que eu estou aqui, dentro do meu passaporte. Olha como ela mostra pra gente. Mostra mais coisas, vai. Eu acertei ou errei? Errou. 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 Errei muito forte, muito longe? É, sim, sim. Sabemos que ela faz parte da sua rotina, né? Ela faz parte da sua rotina e de todos nós. Quem não gosta, quem não gosta de registrar momentos, né, Gabriela? Fala pra gente, conta pra gente. Claro que sim, Thali, tá por isso que a câmera é uma coisa tão importante na nossa vida, não é isso? Exato, que tira vários retratos, não é isso mesmo? Sim, Thali, tá vários retratos, é por isso que eu estou dentro de um retrato, não é isso, Thali? É, você, eu acredito assim, Gabi, pelo que eu vi, você tem muitos retratos acumulados aí. Sim. Dentro do seu... Do meu celular. E, né, dentro do seu celular tem aquela... Meu zap zap. Tem também, tem também, mas eu, eu, a gente tá vendo, né, eu gostaria que você mostrasse mais a... Onde você acumula todos esses retratos, que eu já te dei tudo. No Instagram? Não. Eu desisti muito. Na galeria de foto, sua galeria de foto do celular. Sua galera, pode super ser graça, né? Acumula fotos! Bom, gente, vamos falar um pouquinho mais baixo, né, vamos falar um pouquinho assim, ó, mais tranquilo. Porque, realmente, Thalita tá num lugar super silencioso, gente. Mas é muito legal acompanhar. A gente que tá vendo daqui, essa matéria tá se divertindo bastante. Espero que ela também esteja. Como é que tá aí, Thalita? Olha, eu vou falar baixinho agora, porque, realmente, aqui é muito quietinho. Até pra não atrapalhar, né? Pode ter um dormindo, pode ter o outro dormindo também. Então... Não, peraí. Poxa, tem gente dormindo que falta de respeito dormir num local como esse. A gente tem que ter esse discernimento. Tem que respeitar as pessoas que estão trabalhando ali e não ficar dormindo num local como esse, né? Falta de respeito, não é isso? A gente viu que ela não descansa. Tu não descansa. Mas, sim. Eu também acho uma falta de respeito. Inclusive, tem até protestos. Feitos. Não, que estranho. Sério? Eu tô acompanhando. Eu trago informações inéditas. Trago informações inéditas. Engraçado, porque não é um motivo assim pra... Não, longe de mim, né? Cada um com a sua luta. Mas acho que não é um... Sabe? Um motivo pra ter um protesto porque a pessoa dormiu num local como esse. Às vezes só tá chato, né? Às vezes tá chato e você acaba... Dormindo. Enfim. É, exato. Às vezes quando a pessoa tá estudando... Quando a pessoa tá estudando e a outra quer ficar falando alto aqui enquanto tá lendo. É complicado. Eu já tô falando alto. Não, peraí, peraí. Desculpa. Tem gente estudando e lendo aí. Não tá um pouco mais escuro? Tu tá atrapalhando minha matéria. Fica complicado, né? Tô de correspondente aqui e ela fica dando pitaco na minha matéria. Não, eu disse estudar no sentido de, poxa, na prática, né? Na prática, as pessoas aqui, elas conseguem estudar. É, não fez sentido. Não fez sentido. É tão fofo acompanhar de perto. É tão lindo. Esse momento da mulher. Ah, são mulheres só? Não sabia, né? A gente não tinha essa informação, uma ficha técnica. Que era só de mulheres o... São mulheres, homens, também bichos. Bichos. Bichos? Eles conseguem ficar em silêncio? Que louca! Não! A gente faz silêncio pros bichanos não acordarem. Ah, os bichos tão dur... Eu não entendo nada. Que coisa louca, né? Eu também não. Eu também não. Eu também não tô. A arte é uma coisa louca, não é, Thalita? Agora que você... A arte é uma coisa louca. Eu tinha outra visão. De repente você falou que tem um bichano dormindo. Um bichano dormindo, alguém estudando, né? É porque Gabriela Fernandes não sabe de tantas expressões artísticas que tem aqui. Inclusive eu vou mostrar. Saindo dessa parte e andando pra cá, a gente vê esse quadro. É uma relíquia, né? Uma relíquia que só tem nesse museu. A gente andando mais pra cá... Você tá num museu? Tá rolando num museu isso tudo. Tá. Tá rolando num museu. E aí? Cara, o silêncio. 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 Mas pode me acompanhar aqui, ó. A câmera tá na mão. Thalita, Thalita. É, me diz uma coisa. Você tá sozinha dando no chroma que é o chroma que eu não tô metendo. Você vai ver que é o mais assustador. Pra mim o mais triste é isso. Só. Vou dar um corridão. Eu vou dar um corridão pra vocês aqui, ó. E mostrar que essa obra artística é realmente... O que é a obra artística é o quê? O que é a obra artística? Que precisa de silêncio? Thalita, me diz uma coisa. Você chegou a conversar com algum diretor? Algum ator? Como é que foi? Sim. Nesse set de filmagem a gente consegue ver... Ah, vocês tão filmando? Vocês tão filmando. Que cacete! Mas que cacete! Mas que coisa! Onde é que eu tô? Quer dizer, filma. Você tá no teatro de mímica. Ah, véio! Ai, cara. Quando você falou o quadro você me quebrou, né? Você foi andando pelo museu. Aí o que eu posso te dizer? O que eu posso te dizer? Pô, meu! Eu nunca ia acertar. Eu nunca ia acertar, na moral. Agora é a última pra ti, né? Não se vinga, por favor. Agora eu vou acabar com a tua cara, hein? Agora eu vou acabar com a tua cara, hein? Se tu acabar com a minha cara eu te empurro. Te empurrar, hein? Ai! Bom, e como vocês sabem eu não estou em Brazil. Eu estou, é... fora do Brasil. E Gabriela Fernandes está num local que de primeira eu não queria autorizar. Mas pro entretenimento de vocês, e acho que vocês devem sim conhecer esse local, eu autorizei. Então, Gabriela Fernandes, como é que tá aí? Bom, Thalita, primeiro eu queria dizer que é um prazer estar aqui, né? Muito legal. Mas pode ter até um pouco de sujeira, né? Sim. Sim, acredito que sim. Pode ter bastante sujeira. A gente pode ver louça na pia também. É, ela fez um... ela tá dando esse tour. Porque ela é realmente uma repórter excepcional. Ela faz mais do que a gente pede. Ela faz, ela é ágil, ela é proativa, ela é a coisa toda. Mas, Gabriela, pra mim foi difícil, embora muita gente já conheça algumas. Não, não pode ser. E eu te peço paciência, eu te peço paciência. Mas eu queria saber o seguinte. Eu sei que tem horas que somos mais clean, tem horas que somos mais divertidas, tem horas que somos mais confortáveis. Mais sexy, às vezes mais sexy. Às vezes mais sexy. Fala pra galera o que mais você vê aí onde você está. Eu vejo muita renda. Não é isso, Thalita? É raro. É raro, sim. É raro. Não, não é. É que você tá escondendo, mas não é. Olha, eu te peço um pouco mais de paciência, até pra não expor, caso não for, o que você está pensando. Eu espero que você tenha bastante paciência, tá? E me diz uma coisa, às vezes assim, não vem acompanhado, às vezes tá solto, às vezes a gente precisa realmente correr contra o tempo pra conseguir achar algo que complete a gente, né Gabriela? Que bonito isso. Eu fiz essa metáfora. Bom, realmente a gente tá aqui olhando essa incrível gaveta. Eu só entendi se é de calcinha ou de sutiã. Te peço paciência. Eu te peço paciência. Mas com grandes chances de ser calcinha, não é isso? Olha, eu vou te dizer mais uma vez que você acabou me expondo, já que você está num lugar que na verdade não é o local correto. Tchau, era isso. Foi. Até revelei que eu tinha calcinha de renda vermelha e não precisava. Exatamente, agora eu me sinto constrangida. Mas um outro local que é muito usado, como essa gaveta. Ah, curioso. E você pode comprovar que são bem limpinhas, são lavadas e cheirosas, não é? Isso pra mim ficou bem constrangedor, já que não são calcinhas, eu realmente não sei até onde eu posso ir nesse jogo, compreende? Eu até ia te pedir um favorzão de, já que você está aí dentro, você consegue revelar o mistério que acontece. Se elas tem vida, se não tem, se umas pulam pra fora, se umas não pulam, o que acontece? Tô com medo, Tali, tô com bastante medo de revelar qualquer coisa que eu esteja pensando. Que elas pulam pra fora, agora tu me pegastes. Tali, consegue me dar mais uma pista desse local? Não que eu precise, afinal eu tô aqui, mas pro público de casa pra poder compreender melhor. Eu posso te dizer que eu tenho de desenhos fofos, né, como a galera... na verdade não dá pra ver porque elas estão mais enroladinhas, né, mas... Gaveta de meia. É, a minha gaveta de meia, não é qualquer gaveta de meia, é a minha. Eu mandei uma foto da minha gaveta de meia, acredita? Olha, ela é ó, ela é ó... Loco, né? Aí amiga, eu te expus à toa, né? Geralmente é assim, desafio que não precisa falar nada, ela acaba falando alguma coisa. Bom, mas pelo menos tu comprovou que eu sou sexy, né? Comprovei, você viu que... Ela não falou, tipo, você falou que eu sou sexy, ela falou, comprovei que eu sou sexy. Isso é que eu gosto, Nathalia. Bom, gente, mas esse foi o challenge. Eu tava com saudade de fazer esse, amiga. A gente nunca tinha feito esse à distância, realmente à distância. É verdade. É um pouco estranho, né? Porque é engraçado estar com aquela roupa enorme, uma do lado da outra, acredito que não tá, né? É, mas... Espero que vocês tenham gostado. Esse tá sendo o nosso jeitinho DD11 de fazer vídeo à distância. E a gente tá lendo os comentários, tá? Inclusive, comentem aqui mais coisas, porque a gente tá bem feliz de ler os comentários positivos de vocês e críticas construtivas. Gente, muito obrigada por ter assistido até aqui. Aqui estão as nossas redes sociais. E se você gostou desse vídeo, deixa um like pra gente que ajuda um monte, tá bom, meus anjos? Não esqueça também de seguir canal depois das 11, porque lá a gente coloca novidades, a gente pede ajuda pra vídeo, a gente coloca conteúdo exclusivo. É bem maneiro, tá bom? Um beijo, viu? Beijo, até o próximo vídeo. Tchau. Até a próxima. Ah, eu vou dar um mergulho enquanto isso. Vai? Tá. Eu vou te esperar aqui. Lembra que você tava na brincadeira antes? Ah, tá. Tem que... Tá. Vamos também. Tá bom. Talita não. Deu. Acabou, acabou, acabou. Não, perdeu três contratos. Não, não tem como, gente. Não tem como. Faz a vinheta. Vinheta, vinheta. Vinheta, vinheta. Vinheta, vinheta. 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 Tchau. 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 Obrigado.